Final Fantasy VII Rebirth finalmente saiu. E, cara, tem muita coisa que eu gostei demais no jogo. Pô, tem bastante parada que eles expandiram do jogo original e também do Final Fantasy VII Remake. Mas tem algumas outras, cara, que eu acho que eles podiam dar uma implementada ainda. São coisas que, na maioria das vezes, não interferem no jogo, mas são coisas que podem melhorar na facilidade de acesso, por assim dizer. Mas tem algumas outras também que, cara, eu acho que a Square perdeu uma oportunidade bem bacana. Então chega mais que eu falar aqui as coisas que eu queria que tivesse em Final Fantasy VII Rebirth. Molecada, se curtiu o vídeo, pô, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos. Mas a gente só vai chegar lá se você se inscrever abaixo, mano. Tu vai fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês e bora nessa! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E, mano, eu já vou começar aqui com uma parada que muita gente já pedia desde a parte 1, né? Desde o Final Fantasy VII Remake. Mas aqui eu acho que é ainda mais necessário, que é o preset de matérias. É, a gente vai ter que equipar algumas matérias no jogo, né? São 7 personagens jogáveis que a gente tem aqui. E somando com as matérias que a gente pode ter no personagem, na forma de arma e na forma do acessório, né? Do equipamento, é muita matéria que a gente vai fazer ali. E muitas das vezes a gente não tem uma réplica da matéria, pelo menos não no início e no meio do jogo assim, né? Não tá aquele endgame. Então você vai ter que trocar matéria pra lá, matéria pra cá. Então, se tiver um personagem seu que você não tá usando agora, ou você quer jogar um outro personagem, sei lá, por algum motivo, você vê a arma nova dele e quer pegar a habilidade e tal, normalmente o que você vai precisar fazer é tirar as matérias desse personagem e botar no outro. Mas isso não necessariamente deve ser uma coisa que você queira fazer permanentemente. E aí, se você quiser voltar a matéria pra aquele personagem, você vai ter que ficar botando tudo de novo. Tirando de um e colocando de outro. Aqui, se a gente tivesse um preset de matérias, a gente arrumasse tipo um layout assim, que a gente pudesse já colocar rapidamente um número de matérias que a gente deixou configurado ali, ia ser bem tranquilo. E como eu falei, pelo jogo ter 7 personagens jogáveis, eu acho que isso é uma coisa que ia melhorar bastante nessa troca de personagem que a gente deixa ativo entre um e outro. Pelo menos pro início até o meio do jogo, né? Quando a gente tá lá no late game, já mais de 100 horas, a gente já tem todas as matérias assim e tal, mas mesmo assim, eu acho que ainda há utilidade. Falando aqui, né, de deixar presets de coisas e tudo mais, uma coisa que o jogo fez, mas fez bem pouquinho, são as opções de grupo. Rapaziada, quando a gente tá no início do jogo, eu já senti essa necessidade de ter mais do que apenas 3 slots de opção de grupo que a gente pode deixar pré-setado ali, né? Os personagens que vai deixar controlado e os personagens que vão ficar ali do lado de trás. 3 é muito pouco, porque isso dá uma combinação aí, né, de 3 vezes 3, 9 grupos assim de personagens que a gente pode colocar ali. Mas se a gente for ver que a gente tem 7 personagens jogáveis, vezes 3 que a gente pode botar ali no grupo, são 21 possíveis combinações de grupos que a gente pode fazer. Então, selecionar só 3 é muito pouco. E o que eu acabava fazendo? Já, né, quando a gente conseguiu a Yuffie e depois eu consegui o Kate Siffie, então, cara, é que eu fui nunca mais usando esses presets de grupo que ele deixa ali. Eu, quando queria trocar, eu ia manualmente na opção de grupo e trocava. Tudo bem, pode ser que porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar trocando entre os personagens. Tipo, eu gosto de realmente usar todos eles. Eu sei que tem pessoas que gostam mais de um grupo e não jogam muito com outros. Mas, cara, pô, só 3. Poderia botar ali, por que que... Não, botar 9, 10. Deixa a gente botar mais coisa ali, né? Uma outra coisa que chegaram a implementar aqui no jogo, e veio lá do Intergrade, né? Mas, não tá nem de perto da melhor forma possível, é o modo foto. Rapaziada, a gente chega até a ter umas atividades secundárias que envolvem a gente a pegar um lugar bacana aqui do mundo, e realmente tem lugares bem bacanas aqui que daria pra fazer aquela fotinha bem maneira. Mas o modo foto do Final Fantasy VII Rebirth, assim como o Intergrade, é muito rudimentar. Não dá pra gente mexer pose dos personagens, não dá pra gente mexer expressão facial dos personagens. E, cara, não dá nem mesmo pra gente fazer aquele bonitinho desfoque de fundo. Pô, mano, vindo aqui na Insomnica, onde dá pra gente até botar uma iluminação artificial pra deixar bonito ali no Homem-Aranha, coisa e tal. Cara, podia ser muito melhor, né? Então, é um modo foto que, pô, tem vários lugares bacanas pra gente fazer, mas ele é tão básico que eu não me senti inspirado a tirar algumas fotinhas. Então, isso que é... Pô, passou da hora já de fazer um modo fotozinho maneiro pra gente poder postar aqui nas redes sociais. Uma coisa que certamente vai ter quando sair a versão de PC é que a galera do mod vai adicionar mais roupas pro Final Fantasy VII Rebirth. Aqui a gente até tem algumas opções de roupas, né? A gente tem duas roupas de praia pro Cloud, a Tifa e a Aerith. Tem uma só pra Yuffie e tem algumas roupinhas, tá? Mas tem alguns outros personagens que ficaram super negligenciados nessa customização aí. O Barret que o diga, rapaz. Isso porque ele aparece com algumas outras roupas durante o jogo mesmo, mas o jogo não deixa botar. Mesma coisa vale pro Red. Pô, os caras poderiam ter pelo menos deixado as roupas que eles aparecem no jogo ali. Mas não, deixaram poucas opções, de forma geral. Isso é uma coisa que definitivamente vai ter na versão de PC, mas eu acharia que não mataria ninguém se a Square continuasse dando uns agradozinhos, né? Botando umas skins. Tipo o que aconteceu com o Final Fantasy XVI, né? Que eu acho que poderia ter acontecido até mais vezes. Aconteceu uma só. Pô, inclusive, Yuffie, manda uma roupa aí, por que não, cara? Mas o Final Fantasy VII Rebirth, ele tem tipo uma coisa que é pra isso, né? Tem um vestiário ali pra gente poder botar. Então eles poderiam adicionar mais roupas. Eu achei que foi pouco. A versão de PC vai vir entorando aí com um monte. Então, Nomura, adiciona mais roupinha pra gente que, cara, a galera quer a roupa do Advent Children desde o anúncio do remake. Então bota umas roupas aí maneiras pra nós. Agora, esse aqui, meu amigo, é uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Eu sei que tem problemas de logística quanto a isso, mas eu acho que todo mundo iria adorar se o Final Fantasy VII Rebirth tivesse mais opções de online. Vou explicar. Tipo, o jogo tem bastante minigame. Muitos minigames, cara. E eu acharia interessante que tivesse, no mínimo, um modo online que desse pra você ver a pontuação dos seus amigos. Principalmente dos seus amigos mesmo. Quando eu digo, tipo assim, galera que você tem adicionado na PSN, quanto será que eles tiraram ali no minigame, pô, do Forte Condor, tá ligado? Como é que foi a pontuação deles? Tipo, é uma coisinha boba, mas eu acho que dá essa conversa um pouco melhor com a sua comunidade de amigos e coisa e tal. Além de ter um ranking online global assim, eu acho que também não mataria. Agora, tem algumas outras coisas que esse jogo fez que mereciam um modo online completo. Tipo, com multiplayer mesmo, um PVPzinho. Pô, a corrida de Chocobô, cara, esse minigame que nós temos aqui no jogo, ficou melhor do que um jogo completo, um jogo dedicado a corridas, que é o Chocobô GP. Mas não é nem uma comparação nem justa, cara. O Chocobô GP, perto aqui, é um lixo. Pô, não tô nem falando sério. Não tem comparação, cara. Então, seria bem bacana se desse pra gente jogar online com amigos, com todo mundo assim no randômico. Eu sei que tem problemas de logística contra questão a serve, mas pô, dá um jeito aí, cara. E, claro, tem o Queen's Blood. Mano, Queen's Blood foi pra mim uma excelente surpresa que nós tivemos aqui no Final Fantasy 7 Rebirth, porque ele é um jogo de cartas extremamente competente e bem divertido. Com várias opções de deck pra gente poder fazer com propriedade diferente, deck de destruição, deck de buff, deck de dominação de tabuleiro. Então, ele é realmente um minigame bem complexo e que, cara, eu tenho visto todo mundo gostar. Então, seria bem bacana, já que a gente tem essa grande variedade de cartas e grande variedade de decks que tivesse um modo online pra jogar com seu amigo ali contra seu deck. Isso seria incrível. Se tivesse só um online e o PVP do Chocobô e do Queen's Blood, nem que tivesse só do Queen's Blood, cara. Eu acho que seria uma adição excelente aqui pro Final Fantasy 7 Rebirth e até durar um pouco mais. Eu acho que é a vida útil aqui do jogo. Então, Square, implementa algumas paradas online aqui pro Rebirth que eu acho que não vai machucar ninguém. Deixa opcional, tá ligado? Não faz nada obrigatório, mas eu tenho certeza que muita gente iria gostar. O Final Fantasy 7 Rebirth tem dois modos gráficos, um de performance e um de qualidade, né? Onde que o modo qualidade eu achei bem agradável em questão a sua resolução. Cara, é uma diferença bem notável aqui pra gente, principalmente se estiver jogando numa TV 4K e tudo mais. Porém, o modo performance ele deixa bem borradinho, apesar de se manter na performance 60 FPS. Então, nenhum dos dois traz um meio termo muito agradável, sabe? Você vai ter que abdicar ou de uma queda considerável na resolução pra jogar em 60 FPS ou você vai ter que jogar nos famosos 30 FPS ali pra jogar com uma nitidez bacana. A solução ideal seria se a Square implementasse um modo 40 FPS, igual a gente vê, por exemplo, no Homem-Aranha que é bem competente, que assim a gente conseguiria manter uma taxa de performance agradável que ficaria ali, né, em questão de frame time, fica entre os 30 e os 60. E dessa forma eu acho que dá pra eles manterem uma resolução bem mais alta do que o do modo performance. agradando então a gregos e troianos pra quem tem aí uma TV de 120 Hz pra colocar no modo. E aí, rapaziada, essa foi a lista das coisas que eu gostaria que tivesse no Final Fantasy 7 Buff e como vocês puderam ver, são coisas que não são implausíveis. Eu não fiz nada tipo assim, pô, eu queria que o jogo tivesse uma expansão da DLC, de não sei o que é lá. Não, foi tudo coisa assim que eu acho que seria tranquilo da Square adicionar, mesmo que o online teria algum problema de questão de servidor e tal. mas eu acho que tudo isso é no mínimo fazível que foi a temática que eu quis fazer aqui dessa lista. Mas me diz aí se você quer que eu faça uma outra lista com coisas menos plausíveis, mas que seria muito bacana se tivesse aqui no Final Fantasy 7 Buff. Então, deixe aí no comentário o seu feedback e se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e segue a gente na nossas redes sociais. Pode ser? Fiquem por aqui. Valeu, abraço. Até mais e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.